Oi pessoal, aqui é o tio Gui de novo. O tio Gui está morrendo de saudade de vocês, mas enquanto a gente não pode se ver de novo, aqui é o momento para a gente poder ficar um pouquinho mais pertinho, certo? Hoje eu vou falar de mais um ensinamento de Jesus. Jesus ensinou muitas coisas para a gente. E hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre esse ensinamento, certo? Antes disso, eu queria trazer para vocês alguns desafios. O primeiro desafio é, está vendo aqui? Aqui é um calendário, certo? Você já conhece. O meu desafio é, aponta com seu dedo, você vai ter só 3 segundinhos. Aponta com seu dedo qual é o dia de sábado. Valendo! Aê! Muito bem! Esse é o sábado. O sábado vai ser muito importante para a nossa lição de hoje, mas mais um desafio para você. Agora em outra língua, aponta o sábado. Valendo! 1, 2, 3... Muito bem! Para quem acertou! E agora o último desafio. Ainda eu vou vendo o sábado, eu quero que vocês encontrem aonde está o sábado. Agora eu quero ver. 3, 2, 1... Não dá, né? Ah, é outra língua! Esse é japonês! A gente não sabe como que é o japonês, então não dá para entender aonde é o sábado. Mas não tem problema, a gente já conseguiu entender que o sábado vai ser muito importante para hoje, para a gente entender a nossa lição. Vamos lá! Primeiro, é legal a gente lembrar qual era a referência que Jesus tinha e que as pessoas do tempo de Jesus tinham sobre Deus. Lembrando disso, tem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos veio muito antes de Jesus. E neles, a gente podia ver as nossas regras, as nossas leis, o que a gente devia fazer, certo? E nesse mandamento, a gente tinha um muito importante, que era para guardar o dia do Senhor. E, com as dicas que a gente deu na outra tela, adivinhem qual era o sábado? Adivinhem qual era o dia que eles guardavam? Era o sábado. Os judeus, eles guardavam o sábado por conta do ensinamento que foi passado lá no Antigo Testamento, lá por Moisés nos 10 mandamentos. Nisso, a gente vem agora no tempo de Jesus. Jesus estava na sinagoga. Que nome diferente, né? A sinagoga era a igreja, a igreja onde as pessoas, era o lugar, a sinagoga era o lugar onde as pessoas oravam, onde as pessoas cantavam, onde as pessoas pediam perdão para Deus. Então, a sinagoga era um lugar de ensinamento, um lugar sagrado no tempo de Jesus. E Jesus estava lá nessa sinagoga. E aí, ele encontrou uma pessoa, um rapaz. Esse rapaz, ele tinha a mão machucada, ele não conseguia movimentar as mãos. E aí, algumas pessoas que cuidavam da sinagoga começavam a olhar Jesus e queriam saber o que ele ia fazer. Por quê? Sábado era o dia reservado para o Senhor e não podia fazer mais nada. As pessoas não cozinhavam, as pessoas não trabalhavam. Elas deixavam tudo pronta para que o sábado seja reservado e que as pessoas somente ficassem em oração, cantando música, pedindo perdão a Deus. E esse dia era reservado dessa forma. Então, não se podia fazer nada no sábado. E quem cuidava da sinagoga estava só de olho em Jesus, para ver o que ele ia fazer no sábado sobre esse rapaz que tinha a mão machucada. E aí, Jesus olhou e disse o seguinte, Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Portanto, por quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Então, é permitido curar no sábado. Jesus estava apresentando para a gente que não tinha dia para fazer o bem. Não tinha dia para você fazer o bem para outra pessoa, para cuidar de alguém. E aí as pessoas começavam a olhar, começaram a olhar e começaram a questionar Jesus. Por quê? Jesus olhou para tudo aquilo, profundamente entristecido, estendeu a mão e aí ele falou, A sua mão está restaurada, ele curou a mão do rapaz, ele curou a mão, o rapaz voltou a movimentar as mãos. Com isso, os fariseus já saíram e começaram a conspirar contra Jesus, querendo ver uma forma de matar Jesus. Por quê? Eles queriam ver algum problema, eles queriam ver algum erro que Jesus pudesse cometer. Porém, Jesus estava mostrando o contrário, que acima daquelas regras ou leis, vinham outras muito maiores. Que, no caso da nossa lição, é cuidar do próximo, que é amar ao próximo, acima até das leis que foram passadas no Antigo Testamento. Sim, era importante guardar o dia do sábado? É importante guardar o dia do Senhor até hoje em dia? Sim, é muito importante, mas o Senhor não pede somente um dia, ele pede as nossas ações, as nossas atitudes. Então, não importa se é na segunda, se é na terça, se é na quarta, aliás, todos os dias a gente tem que fazer o melhor e cuidar do nosso próximo e amar o próximo como nós mesmos, como dizia Jesus. Então, Jesus nos ensina nessa lição que devemos fazer o bem ao próximo independente do dia, independente do local. Ele ensinou isso pra gente. Porém, algumas pessoas estavam só procurando o problema e querendo colocar Jesus numa fria. Mas Jesus conseguiu se sair muito bem, porque até hoje a gente lembra dessa lição e consegue entender e consegue replicar isso pra quem tá ao nosso redor. Certo? Gostaram da lição de hoje? Agora eu vou passar os desafios pra vocês. Horas menores? Meu Deus, que bagunça! A gente tem uma bagunça enorme aqui, com números, com letras, com os dias da semana. O que você vai fazer? Com seu papai do lado, pra ele poder te ajudar. Você vai colocar tudo em ordem. Como assim? Tá vendo os números? Coloque em ordem. Eu não vou falar, senão eu vou te dar a resposta. Tá vendo as letras? Coloque em ordem também. E o desafio é a gente colocar os dias da semana em ordem certa. Certo? O papai e a mamãe vão te ajudar e aí depois eles me contam como que foi. Para os maiores, o desafio é um pouco maior. É um pouco mais desafiador, mais difícil. A primeira tarefa é monte o seu calendário no quadro abaixo, pega uma folha de papel, faz igual a gente fez aqui, ou no computador, que é até mais fácil. E destaca o momento em que você reservou pra Deus. O momento que você fez leitura, o momento de oração, o momento que você escutou alguma música e coloca ali no calendário. Além disso, como segunda tarefa, lembra da semana que passou e mostra e destaca, escreve o dia que você fez bem pra alguém. Se você lembrar, né? Mas força que eu acho que com certeza tem muitos momentos que você fez isso. E como último desafio, coloque em ordem os meses que estão aqui embaixo e pergunta pra todo mundo da sua casa. Qual o mês do seu aniversário? E aí você pinta os meses que as pessoas fazem aniversário na sua casa. Tudo bem? Esse é o desafio. Depois eu quero saber como foi. Então, por fim, a gente termina a nossa aula. Muito obrigado por vocês terem escutado e poder compartilhar com vocês mais o ensinamento de Jesus. E aqui tá o versículo que Jesus nos ensina, que é muito importante, né? Que o final é perfeito, né? Portanto, é permitido fazer o bem, independente do dia. Acho que ele quis mostrar isso, né? Que independente do dia, é muito valioso fazer o bem ao próximo e que gera bem não somente pra quem recebe isso, mas pra quem faz também o bem, pra quem pratica o bem. Pessoal, muito obrigado. Não vejo a hora de poder ver todos vocês e até já. Tchau. 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 Tchau.